Olá pessoal, esse é um vídeo extra sobre a instalação do EPM Server e carregamento da base de dados que nós utilizamos no mini curso de análises, que é o nosso PINS para realização dos exercícios. Este vídeo também pode servir como referência para quem quiser instalar o EPM Server e suas ferramentas aí na sua casa para sua implementação de domótica ou mesmo no seu laboratório. Sempre é bom lembrar que todas as funcionalidades do EPM estão disponíveis nessa versão de demonstração, tendo apenas como restrição a possibilidade de comunicação e armazenamento de dados para até 20 variáveis, o que na minha opinião é mais que suficiente para inúmeras aplicações, inclusive aquelas do seu TCC, da sua dissertação de mestrado ou mesmo tese de doutorado. Neste vídeo vídeo nós vamos instalar um RDB, no nosso caso o Microsoft SQL Server versão Express, que é free e atualmente tem capacidade para até 10 GB de dados. Para quem já conhece sistemas desse tipo, ou seja, sistemas de gerenciamento de bancos de dados, pode pensar, ai meu Deus, vai ser um trabalhão. Não se preocupem. Todo este trabalhão de configuração, criação de tabelas, etc, 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 é tudo magicamente resolvido pelo EPM Server. A vocês cabe apenas instalar esse programa, só isso. Depois nós vamos instalar o EPM Server e carregar esse backup que eu fiz da base de dados que utilizamos no nosso mini curso. Essa base é bem grande, tem em torno de 1.2 GB, mas tem bastante dados que vocês poderão utilizar para outras brincadeiras, além daquelas que nós vamos propor no mini curso. Na sequência, instalaremos o EPM Studio, que é o nosso canivete suíço, onde encontramos diversas funcionalidades, desde ferramentas para análise, que nós vamos ver no mini curso, até ferramentas para criação de novas variáveis, criação de variáveis que calculam em tempo real indicadores de desempenho, por exemplo, gestão das mesmas, criação de eventos OPC UA, gerenciamento de usuários, criação de notificações, serviços e envio por e-mail, etc, 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 bastante coisa. Além destes dois programas, ainda instalaremos o EPM Web Server, o EPM Interface Server e o EPM Adin for Microsoft Excel. Espero que tenha ficado claro, só neste blá 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 inicial, que o EPM é uma plataforma de gerenciamento e disponibilização de dados e informação. Não é apenas um programinha, mas um monte deles, como vocês já devem ter visto nos vídeos iniciais do mini curso. Cada um destes programas, com características e utilizações próprias, compondo este grande ecossistema, que é o EPM. E, mesmo sendo grande, podemos ter tudo instalado em apenas uma máquina e rodarmos ela em modo de demonstração, simplesmente para nossa diversão, seja ela remunerada ou não. Vamos lá? Bom, vamos retomar aqui o slide 6 barra 7, arquitetura típica de um PINS. Vamos fazer um zoom, Alt e clique. Então aqui, só para vocês terem uma ideia, nós vamos instalar então agora o EPM Server, restaurar a base de dados deste mini curso. Nós também vamos ter que instalar o Microsoft SQL Server. Nós vamos instalar a versão Express, que é free. Vocês podem baixar lá do site da Microsoft. E ele tem capacidade para até 10 GB, é muito espaço. Em geral, eles não são instalados na mesma máquina, mas nós vamos instalar tudo na mesma máquina, inclusive as ferramentas que em geral são instaladas nas estações de análise, como o EPM ADIM for Microsoft Excel, o EPM Studio e também as ferramentas que em geral são instaladas junto aos supervisórios e aos pontos de coleta de dados de processo, que é o EPM Interface Server. Nós vamos pegar tudo isso e instalar em uma única máquina. Também é possível? Também é possível. Mas na prática, em geral, essa arquitetura, essas instalações são feitas em diversos locais distintos, como nesse exemplo aqui assim. Eu vou abrir a minha VM, onde está uma máquina limpinha, do zero. Bom pessoal, a primeira coisa que vocês precisam fazer é entrar no site da Ellipse, ellipse.com.br, e na área de Downloads, e aqui selecionar o produto, Ellipse Plant Manager. E aqui já vai aparecer todos os produtos que compõem este sistema do EPM. O que vocês precisam baixar? O EPM Web Server e o EPM Server. O EPM Studio. O EPM ADIM for Microsoft Excel. Para quem quiser brincar e fazer consulta aos dados a partir do Excel, baixem esta versão. O EPM Interface Server é o que eu vou baixar também, justamente para poder coletar dados a partir de interfaces de coleta. E era isso. Recomendo também vocês darem uma olhada aqui na documentação. Baixe o manual do EPM Server, não custa nada ter aí a mão ao longo do minicurso, pode ajudar bastante para vocês. Bom, vamos aqui em cima. No momento que eu clicar para baixar, por exemplo, o EPM Server, ele vai solicitar aqui um cadastro, usuário e senha. Caso vocês não tenham, clique aqui em Cadastro. Aqui no Cadastro da Ellipse, vocês colocam o nome, e-mail, confirmação de e-mail, vocês vão receber um e-mail confirmando o cadastro, e vocês vão ter acesso direto àquela área de download, ok? Esse cadastro também é usado caso vocês queiram postar coisas no fórum da Ellipse para discussão, ou mesmo receber alguma ajuda em alguma questão que eventualmente vocês venham a ter, é possível postar lá no fórum usando esse cadastro. É bem tranquilo, nós não vamos incomodar ninguém, não se preocupem, tá? Bom, depois de baixarem esses softwares, vocês vão vir aqui no epmtr.ellipse.com.br, sim, o nosso servidor onde está instalado o EPM, e digita ainda barra epmtr-backup. E aqui está então a nossa base de backup, que vocês também precisam baixar para poder recuperar depois. Vocês escolham um lugar para baixar, eu vou cancelar aqui porque eu já baixei ela, é um pouquinho demorada, porque afinal de contas, como eu comentei, tem em torno de 1.2GB, ok? Bom, além disso, vocês precisam baixar o Microsoft SQL Server da Microsoft, vocês podem entrar lá no site, procurar o Microsoft SQL Server Express, e eu vou fazer a instalação dele aqui, que eu já baixei, bem rapidinho, bem tranquilo. Quem não se sente muito à vontade, recomendo muito a dar uma olhada aqui, no como instalar o SQL Server 2019 e Management Studio no Windows 10. Hoje é dia 25, este vídeo foi postado ontem, dia 24. Recomendo muito que vocês assistam este vídeo, aqui tem o passo a passo de tudo, onde baixar, que versão baixar, como configurar, inclusive ele já instala, ele também já baixa o Management Studio, para nós não vai ser necessário para este mini curso, mas quem quiser aprender um pouco mais, vale a pena. Inclusive recomendo muito assinarem este canal, até porque tem um curso completo de SQL. lembram que eu tinha comentado com vocês que é uma linguagem importante vocês saberem usar? Está aqui, cursinho completo, de graça, também nesse canal. Eu vou fazer uma breve introdução ao Python mais adiante, ou para quem já assistiu essa parte de Python, já deve ter visto, eu não falo muita coisa, realmente é o mínimo do mínimo do mínimo. Lá eu recomendo um outro curso também, em inglês, mas se vocês já quiserem ir adiantando, também tem o curso de programação em Python aqui, para quem quiser aprender um pouco de Python, também em português, nesse mesmo canal, ok? Todos os links eu vou deixar aqui na descrição. Então eu já baixei todos aqui para a minha máquina, o Backup, o EPM Excel Add-in, o EPM Interface Server, o EPM Server, o EPM Studio e o EPM Web Server. Dos programas que são realmente necessários do ecossistema EPM são esses três últimos, o EPM Studio, o EPM Server e o EPM Web Server, porque nós vamos utilizar ele na EPM Web API. Além disso, logicamente, o Microsoft SQL Express. O Management Studio é opcional também, caso vocês queiram. Então, pessoal, vamos iniciar instalando o SQL Server Express, botão direito, Run as Administrator. Vou rodar como administrador e este vai ser o procedimento para todos os demais instaladores. Primeiro, ele vai descompactar tudo num diretório temporário, vai executar o programa de instalação, tem várias opções de configuração, instalar outros pacotes e vamos instalar uma nova instância do SQL Server 2019 na minha máquina. Aceitando o termo. Eu não vou marcar como update isso aqui, vou deixar assim. Ele me fala aqui a questão do firewall, como eu vou usar apenas localmente, eu não preciso liberar nenhuma porta para acesso remoto a essa base de dados, next. Deixa tudo padrão marcado, o local de instalação vou deixar o padrão. O nome da instância por padrão é essa aqui, é como eu vou encontrar esse meu servidor, gerenciador de banco de dados na minha máquina, o nome é SQL Express, vou deixar o padrão, next. Aqui também vamos deixar o padrão, next. Nesse ponto aqui que tem uma diferença em relação ao vídeo que eu havia sugerido, que lá ele utiliza o modo de autenticação do Windows, a autenticação integrada do Windows com o SQL Server. Vamos botar o Mixed Mode, que é tanto a do Windows quanto a do usuário System Administrator do SQL Server Express. Vamos colocar um usuário e senha aqui, usuário é o SA e a senha vocês inventam aí. Anotem essa senha aqui, senão vocês não vão conseguir trabalhar com SQL Server, ok? Pronto, agora ele vai lá na instalação, vamos aguardar. Ok, SQL Server Express instalado, close. Vamos fechar aqui. Se quiserem deletar esse diretório temporário também, fiquem à vontade. Vamos agora então instalar o EPM Server. Botão direito, Run as Administrator, yes. Concordem com o termo, obviamente depois de ler tudo, install. Bom, concluída a primeira parte de verificação dos requisitos, next. Defina o local de instalação, vou deixar o padrão, next. Tá tudo pronto, vamos instalar. Vamos lá. Concluída a instalação, eu vou desmarcar aqui o configurador que nós vamos rodar depois. Eu gosto de primeiro instalar todos os programas e depois a gente faz toda a parte de configuração à parte. OK. Vamos para o próximo. Bom, próximo programa, EPM Studio. Botão direito, Run as Administrator, yes. Leiam e concordem, install. Next, local de instalação, deixem o padrão, install. Não precisa rodar o EPM Studio, também desmarquem aqui, finish, close. Fácil, né? Próximo programa, vamos instalar aqui o EPM, vamos instalar aqui o EPM Web Server. Botão direito, Run as Administrator, yes. Marquem, install. Next, next, install. Este programa aqui não é necessário instalar agora logo no começo do curso. Quem quiser deixar para instalar mais adiante, quando nós formos instalar da EPM Web API, aí vocês vão precisar instalar. Quem quiser, já pode instalar agora. Finish, close. Próximo programa, vamos para o EPM Interface Server. Este aqui é o programa então que vai fazer o gerenciamento das interfaces de comunicação. Estou instalando tudo numa mesma máquina, não tem problema nenhum para nós, no nosso caso aqui. Podem instalar tudo na máquina de vocês para usar na domótica de OACs? Podem. No laboratório de pesquisa lá da faculdade? Tranquilo, tudo numa única máquina, sem problema algum. Ah, mas eu vou botar em produção, na indústria. Bom, aí você já tem que analisar o caso. Provavelmente não, né? Next, deixa tudo padrão. Next, Install. Essa parte é bem simples. Vamos configurar agora? Não. Vamos instalar tudo antes. Desmarquem. Finish. Esse EPM Interface Server não é necessário instalar agora, mas eu acho que é legal ter, como eu havia comentado lá na introdução, para vocês poderem ver como é que são os dados chegando em tempo real. O EPM Excel Add-in. A princípio eu não pretendo usar no minicurso, mas eu vou instalar ele agora aqui. Quem quiser utilizar no minicurso, fique à vontade. Tudo padrão, Next, Next, Install. O que é importante? Você tem que ter uma versão do Microsoft Excel instalado na máquina de vocês. E de preferência que vocês já tenham executado ele, porque como ele é um plugin do Excel, ele precisa encontrar os registros do Excel e se cadastrar lá dentro. E ele só faz isso caso o Excel já tenha sido rodado pelo menos uma vez na máquina. Só por curiosidade, eu vou abrir o Excel aqui. Vamos criar uma planilha nova. E logo após a instalação do EPM Excel Add-in, vocês vão ver aqui na Ribbon de vocês uma abinha EPM, onde vocês vão configurar uma conexão e vão poder fazer consultas RAW, Aggregate, trazer datasets, pedir valores em tempo real, tudo através de uma interfacezinha gráfica bem legal e vão botar os dados aqui na planilha de vocês. Tem vídeos no canal da Elipse do YouTube explicando como usar o EPM Add-in for Microsoft Excel. Eventualmente, se esse é o primeiro Add-in que vocês colocam, que também tem as implementações usando as funcionalidades tradicionais do Excel, vocês provavelmente também vão habilitar esta aba, que ela é do Excel e aí vocês vão ter a do EPM aqui assim. Se tiverem outros, provavelmente os outros vão aparecer aqui, mas no caso de ter só o EPM, que é o meu caso aqui, o meu Excel estava limpinho, eu tenho o EPM e o EPM ele tem aqui como se fosse aqueles menus daquelas versões mais antigas do pacote do Office. Só que aqui, além das funcionalidades que nós já temos na Ribbon principal, existem ainda outras. Procure no canal da Elipse Software sobre o Excel Add-in, para quem gosta de usar o Excel, lá tem bastante conteúdo, bastante coisa. Retornando para a nossa instalação... Bom, então nós já instalamos o EPM Server, o EPM Studio e o EPM Web Server, necessários para o minicurso. O Interface Server e o Excel Add-in é um bônus. Agora vocês notem que eu já estou aqui com o EPM Server rodando. Bom, vamos agora configurar o nosso EPM Server. Muito bem, concluímos as instalações todas, agora nós vamos para a parte das configurações. Então vamos lá, vamos aqui no diretório da Elipse, Elipse Software. Tem vários programinhas ali na minha máquina, no caso eu quero rodar o EPM Server Configuration Wizard. Clique em ali, ele vai rodar o Wizard de configuração do EPM Server. Yes. Bom, vamos lá. Next. A primeira coisa que ele vai me perguntar agora é a instância do SQL Server que eu vou me conectar. No caso é aquela versão Express que nós instalamos. Como está na minha máquina, eu poderia colocar localhost barra SQL Express, ou eu também posso usar o ponto barra que ele significa nesta máquina mesmo, ok? SQL Express, exatamente aquele nomezinho que a gente deixou por padrão durante a instalação. Aqui ele vai perguntar usuário e senha, o usuário é o System Administrator, lembram? E a senha é aquela senha que vocês definiram lá na instalação. Next. Como é a primeira vez provavelmente de vocês também, o CLR não deve estar habilitado, ele precisa fazer isso, ele vai reiniciar o SQL Server Express sem problema algum. Yes. E aí aqui tem várias opções, criar uma nova base, não é o nosso caso, se conectar a uma base já existente também não, se conectar a uma base prévia já instalada na máquina de vocês, isso aqui é no cenário que vocês estão atualizando o EPM na máquina de vocês e você já tem alguma coisa lá. E o que nós queremos é justamente esta última, restaurar um backup, que é esse backup que vocês já devem ter baixado na máquina de vocês. Next. Eu vou chamar aqui EPM Database TR, justamente de treinamento da nossa base, é o nome que eu quero. Next. Onde está esse backup? Naquele local onde vocês baixaram, no meu caso C Temp, está aqui ele. Aí ele vai perguntar os diretórios, no caso aqui tem vários diretórios onde vão estar os arquivos de dados. Eu vou botar aqui assim, para usar o caminho que eu vou especificar para todo mundo. Por padrão ele já pega o próprio caminho do SQL Server, então tanto para o arquivo primário, quanto para os arquivos de dados, quanto para os arquivos de log. eventualmente, se algum desses aqui ficar vermelho para vocês, basta clicar aqui assim, e selecionar um diretório onde vocês querem botar o log ou os dados, ok? Feito isso, Next. Carregando a nossa base. Justamente é nesta etapa que o EPM Server, usando aquela conta de administrador do sistema do SQL Server Express, que é quando ele cria todas as tabelas e toda a infraestrutura necessária no banco de dados, para a gente poder utilizar ele para armazenar séries temporais de uma maneira bastante otimizada. Ele não armazena os dados naquele formato de tabela tradicional, colocando nas linhas as variáveis e nas colunas do timestamp ou vice-versa. É um formato de streaming, ele gera um pacote compactado e joga lá para dentro isso. Por isso, nós conseguimos ter um desempenho bastante grande em consultas e em armazenamento de dados. Aqui, ele vai pedir para vocês a senha que eu usei para gravar este banco, a senha de administrador deste banco. Este administrador aqui é o SA do EPM. A partir deste momento que eu configurei o EPM para o SQL Server, nunca mais nós pensamos em SQL Server, ok? Agora, o SA é do EPM. E essa senha é a senha do EPM que eu tinha na minha máquina e que eu gerei o backup e estou disponibilizando para vocês. Esta senha é admin. Como é que eu escrevi isso? admin, ok? Eu escrevi isso aqui, aqui, tá? Bom, coloquei a senha do banco, admin, next. Quer iniciar o serviço agora? Sim. Ok, iniciou o serviço, tudo certinho, finish. Ok, pessoal. Instalação concluída. Eu já estou com o meu EPM Server aqui rodando, ele está verdinho. Vamos dar uma olhada agora nos serviços. Windows R Services.msc Então aqui eu já estou rodando o programinho dos serviços de Windows. Se eu quiser não lembrar do nome, é só eu botar Windows Services, ele já aparece aqui assim, ok? Ou você digita direto o nome ou simplesmente clica aqui no programinho. Bom, aqui, o que que são os serviços? Para quem não sabe, o serviço nada mais é do que um programa de computador, que ele pode ser reiniciado junto com a máquina quando ela reinicia. Em geral, naquela arquitetura de cliente servidor que eu havia comentado com vocês, a maioria dos programas do tipo servidor, eles têm essa característica de sempre iniciar junto com a máquina. Então aqui nós temos o EPM Server. Ele está configurado para executar automaticamente toda vez que a máquina for iniciada. Ah, mas eu não quero isso aqui para mim. Bom, então clique com o botão direito, propriedades e aí coloque aqui no manual, ok? Eu vou deixar no automático, porque eu quero que a minha máquina, toda vez que reinicie, o EPM Server também reinicie. Mesma coisa para o EPM Web Server que nós instalamos e o EPM Interface Server que nós instalamos. O EPM Script HostRunner, ele é um outro serviço que o EPM Server utiliza para executar scripts Python nas Expression Vargas, ok? Vamos lá, fechando aqui. Eu poderia configurar o Interface Server, mas vamos direto ver agora se a nossa instalação está pronta. Para o que a gente precisa para essa parte inicial do minicurso, é só isso aqui. EPM Server Machine é o nome da minha máquina. Já coloquei a minha senha, SA e lembram, é admin, ok? Connect, eventualmente aqui vocês poderiam colocar localhost, ok? Você já deve estar com a base ali e já tem, por exemplo, aqui nos próprios server, todos aqueles gráficos que nós havíamos feito dos exercícios. Exercício 1, exemplos, Ellipse RS Sala 10, mesma coisa para os datasets, ok? Aqui estão os exercícios que nós vamos ver. Não vale trapacear, vendo aqui assim antes de fazer o exercício, beleza? Notem aqui que eu ainda não tenho o Interface Server. Eu tenho o Interface Server local instalado, mas ele ainda não está configurado para ser este daqui. É exatamente isso que nós vamos fazer agora. Isto por quê? Porque nós temos variáveis aqui, quem se conectou com SA vai poder ver isso. Vamos dar um duplo clico aqui nas basic verbos, só dar enter, ele vai buscar todas as variáveis que existem aqui nessa versão. Essas duas variáveis estão recebendo dados através dessa interface IS local de simulação, um tag que fica gerando aleatoriamente valores. Para isso aqui funcionar, eu preciso configurar este Interface Server para se comunicar com este EPM Server, todos na minha máquina. Para fazer isso, então a gente precisa configurar o Interface Server. Antes, vamos só dar mais uma olhada aqui em Management, nas informações, eu estou rodando em modo de demonstração. Eu tenho 80 variáveis registradas neste meu EPM, das quais a versão de demonstração permite que 20 receba dados e armazene em tempo real. E destas 20 disponíveis, eu estou apenas com 10 ativas, que são as 10 que a gente vai utilizar no minicurso. Ok? Então significa o quê? Que vocês podem criar mais variáveis, vocês que instalaram na máquina de vocês e ficar armazenando os dados, por exemplo, da temperatura da casa de vocês para brincar depois. Vamos então configurar o Interface Server. Mesma coisa, vamos lá para o diretório da Elixir Software. Vamos agora para o EPM Interface Server Configuration Wizard. Conceito equivalente ao do EPM Server. Ele também precisa ser elevado. E agora vamos lá. Onde é que está o meu EPM Server? Podem colocar aqui simplesmente Local Host, que é a máquina local. E clique aqui na lupinha, ele vai verificar se tem algum EPM Server mesmo nessa máquina local. Ele encontrou. Vocês podem escolher a política de segurança. Vamos deixar essa aqui de nenhuma, até porque está na máquina local. E para nós, nós só temos usuário SA no momento. Vamos colocar o usuário SA e aquela senha admin. Ok? Na prática, em uma instalação real, é criado um usuário com permissões necessárias apenas para essas comunicações, mas isso não é o nosso caso aqui. Podem deixar o SA. Vamos dar o Next. Aqui é o nome do Interface Server. Eu já tinha chamado ele lá de IS, eu vou deixar IS Interface Server Machine. Máquina onde está o meu Interface Server. Next. Ok. Finish. Então aqui assim a gente já vê que o nosso Interface Server está funcionando ok. Vamos aproveitar e clicar com o botão direito aqui no EPM Web Server e vamos lá na Settings. O EPM Web Server é o programa que nós vamos precisar quase lá no final do curso, quando nós começarmos a ver a EPM Web API, a nossa API em Python. Essa API em Python se comunica com o EPM Server através deste EPM Web Server. Ele usa essas portas por padrão. O EPM Server eu já configurei aqui como usuário SA, o EPM Server localhost, usuário SA e a nossa senha admin, aquela lá ok. Por isso que ele já está verdinho aqui assim e já está rodando, então já está funcional para eu poder utilizar a EPM Web API. Vamos voltar para o EPM Studio. Vamos expandir o nodo Interface Server. Olha só, eu chamei de ES Machine. Casualmente no meu backup eu tinha chamado de ES Local. Aqui não tem nada aqui embaixo, mas aqui eu já tenho uma interface de simulação. O que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, botão direito nessa ES Local, transferir as interfaces de comunicação desse gerenciador para esse outro, o ES Machine que eu criei aqui. Ok. Já acabei de transferir e esse aqui eu posso inclusive deletar. Como eu fiz essa transferência? Vamos lá para as Basic Verbal. Aqui eu posso colocar o asterisco para pegar todas ou simplesmente dar Enter dando o mesmo. Ele vai buscar todas as variáveis que eu tenho no meu EPM. Como é pouquinho, ele traz rapidinho. E olha só, ele já começou a receber os valores em tempo real, gerenciados, gerados pela minha interface de comunicação de simulação. Ok? Então a princípio era isso pessoal, vocês já estão com a máquina prontinha e funcional para utilizar o EPM Server para este minicurso. Bom pessoal, neste vídeo apresentamos como instalar e configurar uma boa parte do sistema EPM. É bem fácil né? O EPM Adin from Microsoft Excel eu instalei só para aqueles que gostam desta ferramenta para fazer análises. que vocês possam também utilizá-lo neste minicurso, caso assim o desejem. E também para vocês saberem que existe ainda mais essa facilidade de consulta aos dados, levando-os para um ambiente de planilha eletrônica. O EPM Interface Server, que gerencia as interfaces de comunicação, eu também só instalei para que vocês possam brincar com dados recebidos em tempo real através de alguma interface de comunicação, no caso esta de simulação. Mas também para que vocês vejam como é fácil instalar e configurar e possam ficar atentados inclusive a coletar os dados aí da casa de vocês. E depois calcular uma estimativa do consumo do ar condicionado, por exemplo, usando as informações do passado para predições de consumos futuros. Seguidamente eu falo de diversão e brincadeira. Isso não quer dizer que eu não esteja falando sério. Mesmo esta versão de demonstração pode ser utilizada por vocês de tal forma que possa obter algum retorno financeiro. Seja na realização de análise de dados e proposição de soluções para problemas reais, ou mesmo para montar um curso relacionado a dados de processo utilizando o EPM como ferramenta didática, assim como eu estou fazendo neste mini curso, só que neste caso é de graça. Para quem já fez a disciplina de controle de processos ou algum equivalente na faculdade, já deve estar craque em comissionamento de controladores P&D, não é verdade? Que tal montarem um cursinho ensinando o pessoal da indústria a fazer isso? Garanto que tem muita gente por lá precisando de um curso desse tipo. Enfim, tudo isso posto deixa a criatividade de vocês trabalhar na elaboração de um modelo de negócio. Quem sabe, após a conclusão deste mini curso, vocês se sintam mais aptos até mesmo para montar uma startup. em instalar o EPM, vocês já viram, é barbada! Um abração e até a próxima!